Ai, ai, carai, tô com saudade Nós tá brincando pra caralho, mas a sexta-feira chegou E a bandida se arrumou tudo, dá pra brotar no baile que eu vou Ela jogando igual maluca, que é pra me pagar veneno E eu na postura de band, só fiz o que nem tô vendo Ele tá me procurando, e eu dando pe... molde, jim, jim擊, maleque bravo Ai, carai, tô com saudade do bandido To com saudade de sarra, minha xerega, não sei o que Ai, carai, tô com saudade do bandido É hoje o mim, né vida? Ele me traiu e eu tô na disposição Eu vou tocar, eu vouудra pra mexer Jum, jume Tchau, tchau.